Eu já passei por quase tudo nessa vida E as vezes me pergunto pra que viver O sonho perfeito hoje é o pior pesadelo É Deus quem me guia e eu não vou morrer Sei que o dinheiro é foda e o luxo é pra quem tem Mas como um ladrão ó bem onde eu vou roubar pra dar pra quem não tem Sei que o dinheiro é foda e o luxo é pra quem tem Mas como um ladrão ó bem onde eu vou roubar pra dar pra quem não tem Profissão perigosa, cara escura, adrenalina O clima até o dia julgoso, sempre atento na matina Diante dessa neblina, visão fica embaçada E se a blaze vira da espina ou passa, pode não ver nada Daí é foda com a manga, pega o salve da rapaziada E se hoje você tem muito amanhã, pode não ter nada Na voz da JR bolado, te passa a visão, te passa a caminhada E se hoje você tem muito amanhã, pode não ter nada Eu sei que o dinheiro é foda e o luxo é pra quem tem Mas como um ladrão ó bem onde eu vou roubar pra dar pra quem não tem Sei que o dinheiro é foda e o luxo é pra quem tem Mas como um ladrão ó bem onde eu vou roubar pra dar pra quem não tem Já passei por quase tudo nessa vida E as vezes me pergunto pra que viver O sonho perfeito hoje é o pior pesadelo É do que em dia eu não vou morrer Sei que o dinheiro é foda e o luxo é pra quem tem Mas como um ladrão ó bem onde eu vou roubar pra dar pra quem não tem Como um ladrão ó bem onde eu vou roubar pra dar pra quem não tem Como um ladrão ó bem onde eu vou roubar pra dar pra quem não tem Como um ladrão ó bem onde eu vou roubar pra quem não tem